O Ruth Catala é uma filha de pastor que nasceu num lar cristão, mas que conheceu a Deus realmente através do seu filho Jesus Cristo aos 16 anos, né? Depois que o Senhor me chamou para uma conversa, me mostrando quem eu era nele e que me mostrou o plano que ele tinha para a minha vida. Cheguei no Brasil aos 18 anos, né? Ganhei uma bolsa de estudo para fazer teologia. Estou aqui, né? Durante esse tempo. Conheci meu esposo aqui, temos uma filha de dois anos, uma família linda. E sou pastora, sou youtuber, temos trabalhado como escritora também, glorificando a Deus. Mais uma vez, muito obrigada. O que ela fala? O que ela fala? O que ela fala? O que ela fala? Não, não me perguntei isso. O que? Só a minha família conhece. Eu era muito gordinha quando era criança. E me chamaram para ficar 50, porque eu comecei a ficar quase 50 quilos. E não pica que ficou esse nome. 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 Já vou ficar 50 de cima e fala baixo, por favor. Já me assiste a gerar polígrafo. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Meu Deus do céu. Bom, ficar 50, ficar um pouco de popular já. Ficar 50, fica para trás. Ficar 50. Vai, não sabe o nome. Tu gostas do picante. Tu gostas. Mas eu deixo. Mas eu deixo. Depois está no sexto aqui. É para curar os nossos seguintes. Sim, sim. Os nossos seguintes. Minha amiga, por causa de este grupo, não põe-se em casa, e logo, e logo, e logo. E logo, 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 essa era sua formação. E aí eu conheci, então, de uma coisa que é muito característica na minha cultura, é que os homens conquistarem as mulheres em um mundo. No momento em que todo mundo conquista em português. Ele paquerou em um mundo. Ele paquerou em um mundo. Em um mundo. Você sabe o que você fala de um mundo? Percebo, você não fala que foi o que me atraiu a ele, porque eu tenho que estar precisando sem falar. E de repente eu beijo a minha multidão e falaram muito assim, qual? Vai ser diferente. E aí eu comecei a conversar, disse que eu não sabia que não estava a ser fijada. Me dá conta, meu coração já estava na mão dele. Já estava a gente meio capaz de fazer assim. Então, foi muito inteligente. Foi, foi. Foi tão inteligente, Dina, que eu sempre sumi com o homem que fez esse processo de corte. Esse processo de corte, aquele processo de conquista. E uma coisa que eu fazia é que os homens primeiro, antes de plantar flores, eles me pedem sem permissão. Eu não aceitava que me deseja. Eu sempre perguntava, o que eu posso cuidar do que ele flores? Isso é uma coisa minha que eu conseguia. É um pouco radical, quanto a essas questões. Eu acho que por que nós não podemos educar um jeito tão perigoso? Eu acho que é um escudo de defesa. Mas ele quebrou o protocolo também, não pedi licença. Quando eu fiz a conta um pouco, porque ele já tinha mandado o quê? E escreveu o bilhetinho meio longo. Fala como, ah, o colonel é rompo de Solacean e eu disse, what? E eu disse, não, eu vou lá devolver essas polis agora. Mas é como se Deus tivesse lido, cara, não me atrapalha e deixa eu trabalhar. Eu acho que ele fez obras por esse óculos. Ele fez obras maravilhosas. Eu estou cada um de cinco anos e eu continuo mais chamada do que eu tenho que ir. Ah, eu tenho que ir. Agora, eu vou me contar com a pergunta. A festa de mulher, eu quero me contar com a obra que eu tenho tanto com a sua arte. Sim. Que a prova fala sobre a sua arte. Eu gosto de ser cobrirada. Sim. É incrível neste momento, um estar tão brasileiro. Meu Deus, a tua vontade. Sim. Geralmente, quando você vai para uma outra cultura, você passa a tomar uma vez em seu tempo com a população. eu vou para outra cultura. Be 익ade. Obrigado.